Vinícius diz para Jurecé que está milionário porque sua mãe deixou a fortuna antes de morrer para ele. Tudo acontece quando Vinícius revela para Jurecé, Jurecé, eu fiquei milionário. Jurecé diz, Jurecé teve visão e viu o rapaz milionário mesmo. Você vai ser muito feliz daqui para frente, Vinícius, porque você teve uma segunda chance e soube reconquistar essa chance. Vinícius diz, eu estou muito pronto para as coisas boas que estão chegando para mim. Angelina pede para Antônio se casar com ela. Ela diz, seu Antônio, agora que o senhor está viúvo porque a Ágata morreu pela segunda vez, o senhor não vai votar para a Irene, né? Antônio diz, não sei. Angelina diz, não vote para a Irene, casa comigo, eu vou te fazer muito feliz. Antônio fica chocado. Veja só, Amy volta com tudo e conta para Antônio sobre o golpe que Luíde quer te dar. Tudo poderá acontecer quando a mulher resolve contar para Antônio que o seu filho, Luíde, não, é italiano e que ele é uma faça. Ela diz, oi Antônio, votei, eu estava com saudade de mim. Antônio diz, você votou? Votou para quê? O Luíde, ele sabe que você está aqui? Ela diz, não, Antônio, eu só botei aqui para te contar uma coisa sobre o Luíde, inclusive sobre ele. Acredita que o Luíde não é italiano? E que a mãe dele também não é italiana? Eu sou a mãe do Luíde, Antônio na selva. É isso mesmo. Você não acredita? Chama ele aqui que eu provo isso. Minha família e nem a família do Luíde, que sou eu, na verdade, somos italianos. O Luíde está tentando te dar um golpe. O Caio fica com uma doença grave e os médicos não têm mais esperança. Tudo poderá acontecer quando Caio vai para o hospital em estado grave depois de ficar com muita febre. Aline fica desesperada e diz para o médico, Tuto, como está o médico? O médico diz para Aline que Caio pode sair dessa vivo, mas que é para ela não ter tanta esperança assim. Caio fica em estado grave e acaba inflando em coma. Aline fica desesperada. Ela cuida dele a todo momento e mostra o seu amor. Ela diz, fica aqui do seu lado, Caio. Não vou deixar nada acontecer com você, meu amor. A gente vai sair dessa vivos. Tá, meu amor? A gente vai sair dessa bem. Você vai ver. Eu te amo tanto, Caio. Você é o grande amor da minha vida. Diz Aline, chorando desesperada. Em um certo momento, Aline recebe a notícia que Caio acordou. Ela fica bem, mas o médico deixa claro para ela não ficar com tanta esperança assim, porque a doença de Caio pode levar ele a qualquer momento. Então, Caio acorda e diz, Aline. Ele consegue só falar o nome de Aline. E Aline diz, Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui, meu príncipe. Eu te amo, Caio. Ainda bem que você acordou, Caio. Você tá bem, Caio. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Nesse momento, Caio morre e Aline fica desesperada. A filha verdadeira de Agatha aparece. Tudo poderá acontecer quando Agatha fica chocada com a chegada da sua filha. A filha é no Brasil e diz, Filha. Geovana fala, Voltei, mãe. Voltei pra conhecer o meu irmão, o Caio e o meu irmão Jonatas. Agatha diz, Não vou te apresentar você ao Jonatas por enquanto. Mas eu posso te apresentar para o Caio. Acredito que você vai gostar do seu irmãozinho. Ela fala, Ele deve ser um burro ou idiota. Igual a gente. Agatha diz, Não, eu não sou burra e nem idiota. Vamos que eu vou apresentar você para o Caio. Agora que a Irene investigou a minha vida e sabe sobre você. Agatha aparece para Caio e diz, Caio, essa daqui é a sua irmã. Caio conhece o seu irmão, Cauã. Tudo poderá acontecer quando Agatha aparece na novela e diz para Caio que tem uma pessoa importante para apresentar para ele. E o rapaz fica querendo saber quem é. E diz, Mãe, quem é esse rapaz? Como é o nome dele? Por que ele é a pessoa importante? Ele é o seu amante? Nesse momento, Cauã diz, Não, eu sou seu irmão, Caio. Eu sou o Cauã. O Cauã na selva. O filho de Antônio na selva. Nesse momento, Caio arregaia os olhos e diz, É sério isso, mãe? Esse rapaz é seu filho? E Agatha fala, Sim, meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o seu irmão, Caio. O seu irmão. O seu irmão, que assim que aconteceu o que aconteceu, eu descobri que estava grávida do Antônio. Caio fica chocado e diz, Mãe, Então, por isso, a senhora assumiu. Porque a senhora estava grávida e queria proteger o seu filho, já que a senhora poderia morrer junto com ele. Cauã diz, Sim, a minha mãe sempre me contou isso. Mas agora a gente está de volta, meu irmão. E é tão bom conhecer você. Luíde recebe uma ligação e visita sua irmã, Na, No hospital. Ele ficará surpreendido quando ela te conta um segredo sobre alguém do passado dele. E ele perde completamente o sentido. Ele vai até o hospital e diz, assim que recebe a ligação, Eu vim logo, minha irmã. Eu voltei correndo para a Itália. Rogério diz, Eu estou quase morrendo, meu irmão. Eu estou morrendo. Luíde diz, Minha irmã, eu... Eu tentei de todo jeito. Eu vou adbuquer o momento com o tempo, Mas eu vou vir were земl escriticas Eu vou mudar tu pontes para o limite, eu vou virar tu... Eu estou falando só comigo.